Como todo mundo sabe, as eleições de 2022 foram diferentes pela quantidade de evangélicos que se declararam de esquerda. Cantores, pastores, líderes religiosos evangélicos declararam sem pesar o seu apoio a Lula. Quem veio fazer duras críticas sobre esse assunto foi o pastor Silas Malafaia. Segundo ele, os evangélicos de esquerda foram enganados por Lula. Segundo Malafaia, o presidente Lula não deu nenhuma posição de liderança com relevância para a comunidade evangélica que votou nele. Nesse vídeo você vai ver também Nicolas Ferreira falando sobre a PL da censura. Segundo o deputado federal Nicolas Ferreira, hoje você pode estar censurando alguém. Mas amanhã o censurado pode ser você. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, é muito importante você se inscrever em nosso canal. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos que votaram em Lula. Lembra da carta aberta aos evangélicos, a carta mentirosa para enganar o povo evangélico que ele fez? Só um trechinho do cinismo dele, um trechinho para você. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. Meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Mentiroso! A primeira coisa que a ministra da saúde, a abortista, fez quando ela assumiu em janeiro, sabe o que foi? Revogar as normas que o governo Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. A segunda, ainda em janeiro, Lula tirou o Brasil da aliança das nações que são contra o aborto. Para ver como é que é cínico, mentiroso e manipulador. Agora escute isso aqui. Em 2002 eu apoiei Lula. Pior seria se eu continuasse apoiando um cara desse. Eu seria um imbecil alienado, depois de tudo que eu passei a perceber. Eu fiz parte do conselho de Lula. Ninguém me tirou. Eu é que saí de lá quando eu vi a diferença entre discurso e prática. Agora ele fez um novo conselho com 246 membros. Não colocou um evangélico. Tem padre, mas não tem um evangélico. Eu queria ver a cara dos pastores esquerdopatas que apoiaram e fizeram campanha para Lula. Campada de otários que serviram a esse mentiroso. Uma outra coisa para dizer para o povo brasileiro, interessantíssimo. O pai dos pobres. Ele esteve agora na Inglaterra. Ficou num hotel cuja suíte que ele ficou 95 mil pau a diária. Eu estive na Inglaterra com o Bolsonaro. Ficou hospedado na casa do embaixador. Viajei com o Bolsonaro pelo Brasil. Hospedado com ele em quartéis militares. Isso é uma piada. Sabe qual é a picanha que vocês vão ganhar? Essa aí, ó. Só se for de abóbora. Esse cara é um mentiroso. Cínico e manipulador. Quase 5 milhões de evangélicos votaram nele. Segura aí agora. Você não tem discernimento espiritual, não? Que cristão é você que não discerne entre mentira, engano e a verdade? Passou em nenhuma comissão temática. Não houve discussão aqui nessa casa. Mais de 40% do parlamento não debateu o tema que vai ser proposto aqui. O texto apresentado tem 10 dias que não foi apresentado. Com mais de 50 artigos. E por que essa urgência toda do PL da censura? Primeiro, o artigo 11, ele define que as plataformas, de forma preventiva, têm que agir com qualquer tipo de conteúdo que seja considerado ilegal. Então, se, por exemplo, um deputado postar uma convocação para uma manifestação fora Lula e receber apenas uma denúncia, isso irá para uma entidade de supervisão que irá decidir se pode ou não aquilo dali estar na internet. Mas essa entidade de supervisão será composta por quem, meus senhores? Adivinha? Por membros do Poder Executivo. Membros do governo do Lula. Então, sabe quem pode, possivelmente, decidir se pode ou não a publicação estar na sua rede social? Pode, por exemplo, ser o Felipe Neto, pode ser o deputado Janones, que de mentira, de fato, eles entendem. Mas não para poder supervisionar os conteúdos. No artigo 55, determina essa entidade de supervisão, onde mais uma vez aqui serão integrantes do governo Lula. E eu digo para os deputados de esquerda, que também chamam a atenção de vocês, de que hoje é o governo Lula, mas daqui a quatro anos poderá ser o governo Bolsonaro. E o que vocês querem? Que tenha também uma perseguição com os opositores? Então, meus senhores, essa lei realmente vem para poder nos censurar. E eles vieram aqui dizer que o Deltan Delanhol estava mentindo com relação à supressão da liberdade religiosa, o que, na verdade, eles estão cometendo uma mentira. Porque eles falam que no artigo 6º dessa lei, no parágrafo 2º, diz que será respeitado a liberdade religiosa. Meus senhores, a nossa Constituição não é respeitada. Artigo 53, ele defende a imunidade parlamentar que está sendo destruída todos os instantes aqui nessa casa. Então, o que eles querem? Eles querem ser dono da bola, eles querem comprar o time adversário, o time atual já é deles, e se eles perderem, eles compram a partida. Então, meus senhores, eles querem simplesmente acabar com a liberdade sua na internet em troca de encher o bolso da Globo, porque também nesse PL determina que as entidades precisam destinar o dinheiro também para a Globo, para a Record, enfim. Então, mais uma vez aqui, eu peço o apelo. Não iremos votar, não iremos ceder um centímetro contra essa lei que pode nos colocar na cadeia. Obrigado, presidente? O que aconteceu? Esse PL, ele tem três anos que está na Câmara, sendo discutido por um grupo de trabalho de três deputados. Contudo, o grupo de trabalho, diferentemente de uma comissão especial, que era o que deveria ter sido instaurada, não respeita a proporcionalidade partidária, ou seja, o PL, que é o maior partido, deveria ter mais assento na comissão. Como é um grupo de trabalho, então não tem problema colocar menos do PL ali. Ou seja, já começa aí com o erro. 40% do atual Congresso, que são de novas pessoas, não discutiram esse tema. O PL não passou, esse projeto de lei não passou em nenhuma comissão temática aqui na casa. O texto que nós estamos analisando chegou até nós em 10 dias e teve mais de 40 alterações. Ou seja, o porquê de toda essa urgência para votar esse projeto de lei é com relação à censura, né? Porque existem alguns trechos aqui da oposição, obviamente, de juízes, de pessoas da esquerda que querem nos calar na rede social. Então, eu vou mostrar aqui alguns pontos do porquê eu sou contrário a isso, tá bom? Primeiro, você tem aqui o dever de cuidado que está no artigo 11. Basicamente, toda plataforma vai ter que, preventivamente, em face de conteúdos potencialmente ilegais, tirar esse conteúdo do ar através de uma denúncia, pode ser de uma pessoa só. E o que acontece? Quem vai dar esse start para poder acionar a plataforma é o órgão de controle. O órgão de controle a gente está chamando de Ministério da Verdade porque no livro de George Hoyle, 1984, fala do Ministério da Verdade, basicamente... O órgão de controle a gente está chamando de controle. O órgão de controle a gente está chamando de controle. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto